Eu convido no corner azul da equipe Sabaijin, da cidade de Jaboatão, Pernambuco, 18 lutas, 15 vitórias, 3 derrotas, com vocês, Renan Silva! Brabo o Renan Silva, viu galera, lá de Pernambuco, o moleque é brabo. Renan Silva, o Pernambuco aí, moleque sangue bom, muito bom, tá? De uma escola muito boa, ele que é da Black Tiger e Sabaijin, dois grandes professores, duas grandes escolas. Nordeste com Muay Thai, muito bom, tá galera? Quem não conhece, que estude mais, porque o Nordeste tem bons lutadores, ótimos lutadores. Renan Silva aí, que é um moleque que traz um jogo muito bom. Canhoto, preparem-se, cara brabo demais. E a música aí do momento, hein? Pitbull brabo. Entrou solto. Contra ele, Galego. Galego, moleque brabo também. Com vocês, eu convido ele, Adriano Galego. O short do Renan é da marca Nobucho, depois vocês procuram, tá? Segue o Renan, segue a Nobucho, que é um trabalho bacana, tá? O patrocinador dele, um belo short ali, ó, cheio dos dizeres, bicuda, tá massa, lapada, cipuada. Tamo junto demais, mandar um abraço pro Paulo, que tá ali, ó, fotografando, tirando, é, deixando aquela marca registrada pra nós aí, hein? E vamos que vamos. Adriano Galego chegando, Pavão veio comentar comigo de novo, luta que promete. Pavão que ia lutar contra o Renan, que é um moleque top, vai ser lutão, hein? Renan atravessou o país aqui pra vir, em São Gontado, esbagaçar a riba riga afora, mas eu tô interessado em outra luta aí, hein, capitão? O Pavão já tá cavando a vaguinha aqui, mas a gente trocou aquela ideia, ele sabe, moleque que veio, representou, infelizmente lesionou, mas já já vai ter oportunidade. Agora é hora de pedir proteção, nosso amigo Renan selando o ringue, concentrado. Galego, Galego que é brabo, viu? Esse Galego é brabíssimo, raçudo pra caramba. Galego brabo, quero ver essa guerra. Renan canhoto também, tem uma luta aí muito boa pra entregar agora. Vai ser interessante. Quem leva essa, hein, galera? Manda aí um pau verdinho aí na live, mas... Olha eu mandando aquela alô, árbitro central debrou o mito, concentradíssimo, lateral temos Guga. Música Correios e a manutenção do vinte e o brilho. O brilho do brilho. O brilho do brilho do brilho. O brilho do brilho do brilho do brilho do brilho. Aqui tem sete. Mandar mais uma vez um abraço aí pro Ender, tá? Da Sabai, a galera da Black Tiger, a galera do Nordeste aí, viu? Respeito total ao Muay Thai lá do Nordeste em geral, que é só cara bom, só cara duro, viu? É cangaceiro bravo, como diz ele mesmo. E o último show de bola, a Muay Thai jogou na base do P. Muito bacana, tá? A gente tá no chute de cima, que espetáculo. Que massa, meu amigo! O Renan tá focadíssimo. O Renan não digo o Brasil, ele escreveu ele, ele faz esse chute. Um moleque de muito respeito, disciplina, humilde. Mas é bravo. Vamos acertar agora. O Galego é de um carro. Aí, mais ou menos, o mesmo lado do P. Mesmo shape. Mas é interessante, hein? Ganhou com o Tessa, né? Vai ser interessante. Quero ver esse jogo ali. O árbitro central, o De Bruyte, Passando as últimas regras pros lutadores. Vamos ver, Denal. E um olho, um olho lá, hein? Galego concentrado. Um olho, um olho. Tá quente aqui o clima. Esses galego geralmente é brabo mesmo, né? Nossa, Natalya Pires dando aquele chave. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá fazendo? O que você tá fazendo? A filha ali no short, colocou no corner Muito, arrepiei aqui, cara Porque eu sou pai, que isso Deu saudade do meu moleque aqui agora Que massa, velho Renan Vamos lá, hein Galera, foda Começou Vamos ver Já tem tudo por dentro Típico do destro Renan tirando pro lado certo Não achou distância Renan No corner do Renan Luiz Guilherme Pereira, meu professor E o Neil, que já andou pra frente Tentou um chute alto Tomou, tirou Muito tranquilo Galego deu um pulo ali No pulo Pegou no rosto Renan merigoso Tomou no braço Respondeu, pintou a queda Respondeu bem no braço E o Galego Forte Tá marchando Renan entrar no canto Se vou Se mostrar esse chute Vai esquivar todas Tranquilo, primeiro round Pelo menos quente, hein Chutou Saiu O que é isso? Renan deu um chute esquerdo muito potente Primeiro round, já conectou dois chutes no rosto Olha o que tu vê, olha A resistência boa Que guerra Que isso, velho Ele quer o nocaute, hein Ele quer o cem real, hein No nocaute Primeiro round já acabou Renan cagasseu, bravo, velho Outro Esse chute no braço Tem que tomar o braço Tem que tomar o braço Contra golpe de mão Galego Deu uma assustada Tomou o direto No ponto A direita tá entrando na luta Ele tá com a distância muito boa Com o braço Tem que tomar o braço Tem que tomar o braço Essa amiga, né Essa amiga tá entrando limpa demais, não? A gente tem que tomar a entrada A gente tem que entrar Galego veio pra briga Tomou o contra de direita Boa mão Boa mão O Renan tá com a briga E não é muito o estilo dele Ele começa com a direita Ele é puro e picudo Boa Cangaceiro bravo Manteve Rodou Professor pediu pra rodar Tranquilo Oi Esquivou bonito, hein O tal canhoto é o inferno Tomou por dentro Chamou Levou o futebol alto Travou bem Tranquilo Se demonstrou o seu ventre Tranquilo O Galego também É um cara duro Entrou o Vintana O pessoal O que é o doido Mandou o time alto Renan forte Respeitou ali o Galego Ele pegou a perna na corda Andou Galego afastou Muito bom direto Boa Contou bem Renan Embolou Pedro mandou soltar Demorou Olha o Galego Pela suada no nariz Lindo primeiro round Parmão Pela suada no nariz Vai jogar dois Tinha Mas esses jogadores Não tem Cangaceiro bravo mesmo Imprimiu bem Machucou Tem que tomar cuidado Com os contragolpes Que o Galego Demonstrou ser um cara duro Renan Você acha que Essa luta aí Vai ter cinco rounds? Eu acho que não Porque Nessa intensidade Um ou outro Vai morrer no gás aí E outra Machucando desse jeito Ah não chega não Tem nocaute Não chega não O Galego também Ainda está muito firme Respondendo a altura Sei não hein Vamos ver Esse segundo round agora Renan Continua imprimindo bacana Tomar cuidado Com o contragolpe E o Galego Entrar duro Como está entrando Mas Esse chute alto Renan Cangaceiro bravo Já está de pé Sempre bem preparado O moleque Veio de longe Agora Galego Já levantou O Galego É aquele cara De gelo Não é velho Não é Não é É aquele cara É aquele cara Que tem que garantir Terminário A noção Coloqueou bem Galego Bem para pegar Levou Não deu para responder Entrou de novo Chute alto Galego Galego Entrou pesado Tentou pular Não gostou Renan Galego Levantou a asa Mostrando que vai entrar Chutando o braço Tem que responder Renan tem que responder Bateu Firme na base Tentou pôr um direto seco Cruzou direto Saiu Os caras muito espertos Muito espertos Galego Voltou agora Emporando o seu ritmo Nesse segundo round Achando espaço Muito firme Tomou no braço Não pode tomar Renan vai entrar Jogou no canto Agora é hora de trabalhar Vamos ver Deixou sair Rodou Não quis arriscar Não é falta Lembrando que não é falta Lembrando que na coquinha Não pode reclamar É down Acusou Golpe na genital É down Contagem Não importa Abriu a contagem Não pode Não pode Você não pode Você não pode É down Tem que levantar a mão Senão vai perder a luta Se não levantar a mão Vai perder a luta Não Atitude antidesportiva Aí não Não Certinho Certinho O que o Jus fez Não pode Acusar o golpe na genital Não pode Não levantou a mão Na contagem do down Não de luta Certinho Lembrando que não pode Galera É Na genital Na genital Não pode Acusar Não pode Acusar Rolando uma treta Mantenha uma ordem Mantenha uma ordem Calma Calma Né Infelizmente acontece Boa noite a todos Só uma implicação Que aconteceu Debrou vai falar A gente não queria Que terminasse assim Né Pavão Tava um lutão Cara Não queria também Mas é uma oportunidade Pra explicar um pouco Mais da regra do Moet Aí tem que ser Seguida a risca Os dois lutadores Tem que estudar a regra E lutar em cima da regra Certinho Atitude do juiz Eduardo Importante A especificação do Azena E vitória do Azena Obrigado Galera brigando Tem que ter calma Calma Fica calmo Gente Mantenha uma calma Né Pavão Mantenha a calma O importante é o show E vou segurar o Pavão Aqui viu Pavão Vai ficar pra próxima Mantenha uma calma Calma Enfim A gente não queria Que acabasse assim Lembra do Renan Atravessou Brasil afora Pra vir lutar Aqui em São Gordado Veio sozinho Parabéns Pra vitória Mostrando a roupa Da filinha Muito dedicado A história é muito bonita Parabéns Parabéns Massa Massa Enfim Respeito total A Yamaguchi E a turma Que vieram de longe Também Mas Enfim Não vamos entrar em polêmica Isso é pra resolver depois Espero que fique tudo bem Conto com o Yamaguchi Aqui na próxima Que é um cara Ímpar Escola top E acontece E acontece E a luta